Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Que bom, né? Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. E hoje nós vamos falar sobre tabela, né? Olha aqui, a Tia Conceição confeccionou aqui uma tabela de brinquedos vendidos, tá? Então, o que é uma tabela? Tabela é um recurso bastante utilizado para representar resultados de pesquisas, certo? E informar, e informações de forma organizada. Com ela nós podemos visualizar um grande número de informações, não é verdade? Numéricas em pequeno espaço, o que facilita a leitura e a interpretação e a utilização desses resultados, não é verdade? Então, aqui vocês estão vendo aqui, a Tia vai mostrar já para vocês, essa tabelinha aqui, né? Como é que vocês vão saber responder as perguntas que a Tia vai fazer? Porque vocês estão observando aqui na tabela e essa tabela tem toda essa informação, tá? Então, tabela é um dos instrumentos, certo? Mais usado para ajudar a análise e a interpretação de dados. Pois eles permitem que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudo e chegue a uma rápida conclusão. Então, a tabela é composta por elementos essenciais representados pelo número, o título, o cabeçalho, certo? Então, além desses elementos, podemos ser também acrescidos o quê? Outras complementações, como fontes e notas, tá bom? Então, a tabela, né? Então, nós podemos interpretar uma tabela de que forma? Então, vocês observando essa tabela, vocês vão ver aqui que essas tabelas, elas são compostas por elementos essenciais, né? Representado por números, por que mais? Pelo cabeçalho, não é verdade? E também pelo título, né? Que nós vamos ver agora no slide que a Tia passou, certo? Uma coluna, indicadoras, né? As casinhas, tudo mostrando, identificando esses elementos. Então, a Tia vai passar um slide para você e vocês vão observar aí, tá? Então, pegue aí o módulo 3, no módulo 3, na página 122, tá lá o assuntozinho sobre tabelas, tá bom? E depois a gente vem e retoma aqui essa tabelinha que a Tia confeccionou para vocês, tá certo? Então, vamos lá para o nosso slide, tá? Então, vamos lá no módulo 3, né? A página 122, tá? Nós vamos agora dar continuidade, né? O assunto tabelas, que a Tia acabou de falar para vocês o que é uma tabela, quais são os elementos que compõem uma tabela, não é? Então, vamos lá, prestar atenção aqui nessas atividades que tem no livro de vocês, tá bom? Então, você já organizou informações em tabelas? Vamos aprender um pouco mais sobre este recurso, tá bom? Então, a tabela, ela possibilita a apresentação de dados de forma resumida e facilita o entendimento. Ela deve ter título, que informa o assunto abordado e fonte, que apresenta a origem das informações. Então, observe na tabela abaixo a população aproximada dos 5 municípios menos populosos do Brasil em 2014. É o que nós vamos observar agora nessa tabela, tá? Vamos lá? Pronto. Aqui a população aproximadamente dos 5 municípios menos populosos do Brasil em 2014. Então, nós temos aqui uma tabela, tá vendo o modelo da tabela, ó? Aqui nós temos o título, né? Os dados, o município, a população. E aqui os municípios, o nome dos municípios e a população que comporta, né? Esse município, certo? Então, vamos lá. No município e na população, município da Serra da Saudade, nós temos 822 na população, né? 822, o Borá, em São Paulo, 835, a Araguainha, em Mato Grosso, nós temos mil, né? Oliveira de Fátima, em Tocantins, 1091, a Ianquera, em Goiás, em 1093. E aqui, como eu falei pra vocês, né? Que vem também a fonte, que é o IBGE, certo? Então, aqui, qual era a população aproximada de Araguainha em 2014? Então, vamos lá. Observando a tabela, vocês vão ver que são quantos? Mil habitantes, ó. A tabela em si, ela já informa, ela já dá toda a resposta que você vai... Essas perguntas que estão aqui, né? Vocês vão tudo observar aqui na tabelinha e vocês vão saber responder. Porque essa tabela, ela traz essas informações. Então, a gente faz essa leitura com a tabelazinha já pronta, porque tem todas as informações do que a gente vai querer aqui agora, certo? Então, entre os municípios apresentados, qual possuía a maior população e a menor população? Então, a maior população é a Anhanguera, né? A Anhanguera, né? A Anguera. E a menor população é a Serra da Saudade, certo? Por quê? Vocês disseram que essa é a maior e essa é a menor. Por causa de quê? Da tabela, que a tabela está aí formando. Olha ela aqui, né? Cadê? A maior. Olha ela aqui. Está vendo como é 93 e tem a Serra da Saudade também, que está onde? Cadê a Serra da Saudade? Com 822. Não é verdade? Então, é a menor e essa é a maior. Qual é a diferença entre as populações dos municípios que você respondeu na questão anterior? Então, olha lá, 271 habitantes. É a diferença entre as populações do município que nós respondemos, acabamos de responder agora. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Na tabela anterior, as informações foram obtidas de um site. Neste tipo de fonte, é importante inserir a data do acesso, pois o conteúdo pode ser alterado. Certo? Então, é importante observar isso aí. Certo? Então, vamos ler essa informaçãozinha aqui do IBGE. O Brasil e os brasileiros em números. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o que significa essa sigla IBGE, né? É um órgão federal que coleta e organiza dados sobre a população brasileira, como quantidade de pessoas, por local, características da população e do ambiente onde vivem. O trabalho desse Instituto fornece importantes informações para o planejamento de mudanças ou ações necessárias, a fim de melhorar a qualidade de vida da população. Então, no site do IBGE, são divulgados o quê? Os resultados das pesquisas e muitas delas apresentadas em tabelas. É verdade? Então, vamos ver aqui essas outras informaçõeszinhas. No módulo 3, página 123, tem. No Brasil, os censos demográficos são feitos de 10 em 10 anos pelo IBGE, que, por lei, é um órgão responsável pela sua realização. Aqui são informações que nós vamos precisar para fazer uma atividadezinha, tá? Até então, o último censo realizado foi em 2010. Para realizá-lo, foi necessária a contratação de várias pessoas, chamada recenseadores. Então, para ampliar, para aplicar o questionário, cada recenseador utiliza um computador de mão, que facilita a coleta e o armazenamento dos dados. Já nessa outra plaquinha diz o quê? Com os dados coletados por todos os recenseadores, os pesquisadores do IBGE organizam, analisam e divulgam as informações. Então, vamos ver o que quer aqui, né? Então, veja lá. Durante uma semana, Luana registrou em um caderno a quantidade diária de páginas que leu de um livro. Então, no domingo ela leu quantos? Então, aqui está indicando a quantidade que ela leu. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta e sábado. Então, nós contando aqui, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, cada pontinho desse aqui é um livro, né? Que ela leu. Vamos lá? Vamos lá. É uma página, né? Então, vamos agora ver aqui as páginas. Então, a tabela ao lado foi feita com base nas anotações de Luana, completa com as informações que faltam. Veja só. Quantidade de páginas de um livro lidas diariamente por Luana durante uma semana. Então, no domingo, a quantidade de páginas lidas foram dezesseis páginas, certo? Na segunda foram dez e na terça nós vamos agora analisar, certo? Então, veja só. Em qual dia da semana Luana leu mais páginas? Então, de acordo com aquela tabelinha, você vai ver, né? Que ela leu na terça-feira, vamos preencher a primeira tabela. Na terça-feira ela leu doze, doze, na quarta-feira nove páginas, na quinta-feira dez páginas, na sexta oito páginas e no sábado quinze páginas. Vamos ver agora aqui. Então, mais páginas ela leu quando? Ela leu quando? Qual foi o dia da semana que ela leu mais páginas? No domingo. Ela leu quanto? Dezesseis páginas, né? E menos páginas, de acordo com a tabela, você vai ver que ela leu menos foi na sexta-feira com oito páginas. Qual é o título e a fonte das informações dessa tabela? Então, qual é o título da tabela? Olha aqui o título. Quantidade de páginas de um livro lidas diariamente por Luana durante uma semana. E aqui está a fonte. Qual foi a fonte? Anotações de Luana. Certo? Então, quando vocês forem construir uma tabelinha, vocês já sabem que precisa ter o título, as informações, os elementos, os números que indicam as quantidades. Certo? A fonte, né? Fonte que é importante, não é verdade? Vamos ver aqui outra pesquisa. Lucas pesquisou em duas lojas e registrou o preço de alguns equipamentos para o seu computador. Então, monitor, teclado, né? Na loja A foi 345, na loja B 358, loja A 39, loja B 36. No mouse, impressora. Então, aqui vocês estão vendo os dados na tabelinha e aí vamos ver o que é que pedem esses dados aí. Pronto. Então, vamos lá. Em seguida, Lucas organizou as informações em uma tabela de dupla entrada, certo? Então, a dupla entrada tem a loja A e a loja B, ok? Dupla entrada. São duas lojas, não é verdade? Então, vamos lá. O monitor na loja A 345 e a loja B 358, certo? Aqui é uma tabela que mostra o quê? Uma organização de uma tabela dupla entrada, certo? Que é dupla, né? Duas lojas. Então, vamos lá. No item A tem. Entre os quatro produtos pesquisados por Lucas, qual é o mais caro? O monitor da loja B, não é verdade? O monitor da loja B com 358, ok? Vamos seguir a B. Em qual das duas lojas fica mais barato comprar o produto citado no item A? Na loja A, não é verdade? A loja A lá, certo? Quais produtos são mais baratos se forem comprados na loja A? Nós temos aí o monitor, o mouse e a impressora, né? E na loja B nós temos o quê? O teclado, ok? Vamos lá. Então, faça as tarefas com capricho, quero ver o seu sucesso. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Fica aí a mensagem de hoje para vocês, não é? E vamos agora ver a atividade de hoje que vocês vão levar para casa, certo? Vocês vão exercitar essa tabelinha. Vai ter outra atividadezinha do livro que vocês vão fazer aí as tabelinhas, certo? Treinar mais, né? Caprichar mais aí na página 126 a 128. Então, observe aqui essa tabela que a tia construiu para vocês e veja como é fácil fazer uma tabela. Você vai colocar o título. Então, qual é o título dessa tabela? Qual é o título dessa tabelinha aqui? Aqui está falando de quê? De os brinquedos vendidos neste mês. Que mês? Qual é o mês que nós estamos? No mês de setembro, né? Nós estamos no mês de setembro. Digamos que no mês de setembro ele vendeu nessa loja de brinquedos, certo? Brinquedos e a quantidade. Então, quanto ele vendeu de skate nesse dia aqui? Quanta quantidade foi no mês de setembro? Ele vendeu 40 skate, certo? Bonecas ele vendeu 30, bicicleta vendeu 20 e quebra-cabeça vendeu 40, certo? Então, aqui está uma forma de o quê? De uma tabela, né? Você pode acrescentar a fonte, certo? Então, por exemplo, se a tia perguntar, que brinquedo foi menos vendido? Você vai saber me responder. Por que você vai saber me responder? Porque você vai observar na tabela e a tabelinha está lá mostrando para vocês. Qual foi o brinquedo menos vendido? Então, vamos lá. Qual foi o brinquedo menos vendido? Como é que eu vou saber? Eu vou saber pela minha tabela, pela quantidade que foi vendido. Eu vendi quanto menos? O de 20. Qual foi o de 20? Bicicleta, certo? Então, a tabela guia a gente para isso, né? E quantos brinquedos foram vendidos na loja? Quantos brinquedos foram vendidos? Para você saber, você vai fazer o quê? A soma de todos esses brinquedos que foram vendidos. Então, foi vendido 40 skates, 30 bonecas, 20 bicicletas e 40 quebra-cabeça. Então, para você saber essa quantidade, você vai fazer o quê? Vai fazer uma adição. Você vai somar tudo e vai saber quantos brinquedos foram vendidos no mês de setembro. Tá bom? E se eu perguntasse qual os brinquedos que tiveram a mesma quantidade? Tem brinquedo aqui que saiu a mesma quantidade no mês de setembro, né? Como é que eu vou saber? Olhando para a minha tabela. Eu estou vendo o número 40 aqui e 40 aqui. Foi a mesma quantidade o skate e também o quebra-cabeça. Então, nesse mês de setembro, ele vendeu a mesma quantidade de skate e de quebra-cabeça. Tá bom? Quais os brinquedos que foram mais vendidos? Qual foi o brinquedo que foi mais vendido? Nós temos aqui o skate e temos o quebra-cabeça. Foi o mais vendido na loja no mês de setembro. Tá bom? Então, nós temos aí essa atividade para casa, onde vocês vão exercitar, certo? Nas páginas 126. 126, que é tabela também, vocês vão observar, né? Vai observar aqui direitinho e vai completar a tabelinha, certo? É fácil também de fazer. A 127 é a mesma coisa, vocês vão observar. E a 128 também, outra tabelinha, para que vocês exercitem, certo? Faça com atenção, coloque o númerozinho direitinho, faça a contagem direita, para que não coloque o número errado. Se botar o número errado, vai fazer a respostazinha, não vai sair certa, não é verdade? Porque quando eu peço para vocês somar aquela quantidade de um dia do outro, se você colocar o número errado, você vai calcular errado, né? Então, precisa o quê? Observar. Tá bom? Então, meus amores, como é que vocês estão nas continhas? Continue exercitando também as continhas, façam as contas. Divisão, tá? Estudem a tabuada, não esqueçam de estudar as tabuadas, certo? Se você já sabe a de dois, se você já sabe a de três, vá pulando para a outra e vá estudando. Pegue sua tabelinha e vá estudando. Todos os dias, você senta para estudar uma tabuada. Não precisa a mamãe mandar, não precisa o papai mandar, não precisa ninguém mandar. Você mesmo, terminou suas atividades, senta no seu cantinho e dá ali 10 minutos, 15 minutos e vai estudar a sua tabuada. Coloque os números, faça a arma, a continha e vá exercitando essas continhas, né? Para que a gente vá melhorando cada dia melhor, né? Cada dia a gente vai estudando um pouquinho e a gente vai melhorando mais, vai exercitando. Matemática é exercitar, né? Não adianta você querer decorar. Não, matemática você precisa exercitar. Se eu estou com dificuldade nas contas, então eu tenho que exercitar as minhas continhas. Tá bom, meus amores? Então fica aí a aula de hoje, preste atenção, faça as atividades com atenção, tá bom? E até a próxima aula. Tá bom, meus amores? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho